Queridos amigos e irmãos, na semana passada falávamos da importância da salvaguarda da vida humana e do planeta. Continuamos aquela reflexão lembrando que o verdadeiro desenvolvimento deve ser permeado e ancorado nos princípios que tenham um foco especial nas pessoas em situações mais vulneráveis e garantam, portanto, o respeito da centralidade do ser humano. Estes princípios põem em causa, antes de tudo, a responsabilidade. Também no que diz respeito à necessária mudança de padrões de produção e consumo para que sejam reflexo de um apropriado estilo de vida. Em segundo lugar, a promoção e a partilha do bem comum. O acesso aos bens primários, incluindo aqueles bens essenciais e fundamentais, como a nutrição, a educação, a segurança, a paz, a saúde. Neste último caso, deve ser sempre lembrado que o direito à saúde decorre do direito à vida. O aborto e a contracepção são ferramentas que se opõem gravemente à vida e não podem ser consideradas questões de saúde. A saúde corresponde, de fato, à cura e não a meros serviços. Esta mercantilização dos cuidados sanitários coloca as questões técnicas sobre aquelas humanas. É necessária também uma solidariedade com dimensão universal, capaz de reconhecer a unidade da família humana. Importante é o cuidado da criação, por sua vez, interligada com a equidade entre as gerações. No entanto, esta solidariedade requer levar em consideração as capacidades das gerações futuras para superar as dificuldades do desenvolvimento. Esta equidade está intimamente ligada à justiça social. O destino universal, não somente dos bens, mas também dos frutos da atividade humana. Entre os princípios que devem ser priorizados, está, antes de tudo, o princípio que chamamos de subsidiariedade e o papel da família. Uma correta subsidiariedade pode permitir às autoridades públicas, a partir do nível local até o nível mais amplo de dimensão mundial, trabalharem de modo eficaz para a valorização de cada pessoa, para a preservação dos recursos e para a promoção do bem comum. No entanto, o princípio de subsidiariedade deve permanecer intimamente ligado ao princípio da solidariedade e vice-versa, porque se a subsidiariedade sem a solidariedade cai num particularismo social, é igualmente verdade que a solidariedade sem a subsidiariedade gera um assistencialismo que humilha aquele que está precisando de algo. A aplicação destes dois princípios deve se traduzir na adoção de mecanismos voltados para combater as iniquidades existentes entre e dentro dos Estados e, portanto, favorecer a transferência de tecnologias adequadas a nível local, a promoção de um sistema comercial global mais justo e inclusivo, o respeito dos compromissos assumidos com relação à ajuda ao desenvolvimento, a identificação de novos e inovadores instrumentos financeiros que coloquem no centro da vida econômica, a dignidade humana, o bem comum e a salvaguarda da criação. No campo da aplicação do princípio de subsidiariedade, é importante, além do mais, reconhecer e valorizar o papel da família, que é a célula fundante da nossa sociedade humana, como está consagrado pelo artigo 16 da Declaração dos Direitos Humanos. Além do mais, essa é a última linha de defesa do princípio de subsidiariedade contra os totalitarismos. Com efeito, é na família que começa aquele fundamental processo educativo de crescimento de cada pessoa, no qual estes princípios podem ser assimilados e transmitidos às futuras gerações. Além disso, é no seio da família que o homem recebe as primeiras e determinantes noções sobre a verdade e o bem, aprende o que quer dizer amar e ser amados, e, portanto, o que quer dizer, em concreto, ser uma pessoa. Não é possível um desenvolvimento sustentável se não for ancorado no princípio da subsidiariedade, que valoriza plenamente o papel da família, unido ao da subsidiariedade, tendo como elementos fundamentais o respeito pela dignidade humana e a centralidade do ser humano. O desenvolvimento sustentável é parte do desenvolvimento humano integral. Ao lado do bem-estar material e social, devem ser considerados os valores éticos e espirituais que orientam e dão significado às escolhas econômicas e, portanto, ao progresso tecnológico, dado que essa decisão econômica tem uma consequência de caráter moral. A esfera técnico-econômica não é nem eticamente neutra, nem desumana e antissocial por natureza. Pertence à atividade humana e, portanto, humana, deve ser estruturada e regida eticamente. Claro, esse é um desafio complexo, mas, além disso, deve-se apoiar a importância de passar de um desenvolvimento meramente econômico a um desenvolvimento integralmente humano nas suas dimensões econômicas, sociais e ambientais, que parte da dignidade de cada pessoa. Outra questão que nos interessa é a relação entre a economia verde e o desenvolvimento humano integral. Quando falamos de economia verde, entendemos o quê? Este é um conceito não ainda com uma clara definição. Potencialmente, poderia dar uma importante contribuição às causas da paz e da solidariedade internacional, se for aplicado de forma inclusiva, orientando claramente a promoção do bem comum e a erradicação local da pobreza, que é o elemento essencial para alcançar o desenvolvimento sustentável. Devemos evitar também, com cuidado, que a economia, voltada só para a questão da natureza, dê lugar a novas formas de condicionamentos do comércio e da assistência internacional, tornando-se uma forma escondida de protecionismo verde. Mas é igualmente importante que a economia, baseada sobre a natureza, tenha como foco principal o desenvolvimento humano integral. Nesta perspectiva, e tendo em vista a identificação de modelos de consumo e de produção apropriados, a economia que investe na agricultura, na natureza, na proteção da natureza, pode se tornar um instrumento importante para promover um trabalho decente, capaz de favorecer um crescimento econômico que respeite não apenas o ambiente, mas também a dignidade do ser humano. A Igreja Católica, através do representante da Santa Sé, na reunião, no grande encontro do Rio Mais 20, ela considera não somente um bom resultado, mas também, acima de tudo, um resultado inovador e capaz de olhar para o futuro, o fato de contribuir para o bem-estar material e espiritual de todas as pessoas, das famílias e das comunidades. Nós realizamos, no começo de julho, a reunião dos bispos da Amazônia e lá manifestamos e reiteramos nosso compromisso de respeito a toda forma de vida, desde a vida humana até a vida que se manifesta nas diversas formas na Amazônia, sobretudo a defesa da vida dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, das pessoas mais humildes. Este nosso compromisso que nós assinamos deve se tornar compromisso de todas as igrejas, de todos os cristãos, de todas as nossas comunidades. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.